Foi inaugurado hoje o novo aeroporto internacional de Macapá, no Amapá. O presidente Jair Bolsonaro participou do lançamento do terminal, que poderá receber 5 milhões de passageiros por ano, o dobro da capacidade atual de atendimento. A ideia é integrar o Amapá ao resto do Brasil. Uma estrutura que chama a atenção. Esta empresária espera que o novo aeroporto de Macapá movimente a economia da cidade. Nós temos a nossa Fortaleza, o nosso Rio Amazonas, a nossa gastronomia, que é fantástica, o nosso açaí, o nosso camarão. E com isso, a nova estrutura do aeroporto vem trazendo isso para fomentar a nossa economia do nosso estado. Neiva costuma viajar com frequência e aguardava ansiosa o novo aeroporto. Esteiras antigas, aqueles prédios ultrapassados que a gente esperava muito ver um dia aqui uma coisa evoluída. O novo aeroporto internacional de Macapá é quase 5 vezes maior que o antigo terminal e poderá receber 5 milhões de passageiros por ano, o dobro da capacidade do antigo aeroporto. A obra custou pouco mais de 166 milhões de reais. Houve aqui também uma preocupação com a sustentabilidade. A estrutura tem iluminação natural e sistema automatizado de lâmpadas de LED, o que vai permitir uma economia de energia de 50% comparado ao antigo terminal. Já na cobertura do novo aeroporto, foi instalado o sistema de captação de água da chuva para ser usada em atividades como limpeza e irrigação. Entregamos hoje ao Amapá, a Macapá, ao Brasil, uma infraestrutura que está à altura da qualidade do serviço que os nossos usuários merecem. Macapá tem cerca de 500 mil habitantes e é a única capital brasileira que não possui interligação por rodovia com outras capitais do país. A aposta é integrar o Amapá ao resto do Brasil. O Ministério da Infraestrutura vai trabalhar firmemente para que a gente possa concluir a pavimentação da BR-56. Vamos trabalhar muito para melhorar as condições do porto de Macapá. Pela primeira vez no Amapá, desde que assumiu o mandato, o presidente Jair Bolsonaro destacou a importância do aeroporto para a região. O aeroporto de primeiro mundo, que abrirá cada vez mais as portas desse estado para o turismo, para o comércio e para a integração.